Vamos lá, gente. Essa situação, vou deixar de uma vez por todas aqui o único depoimento sobre ela. Nós contamos com vários cruzeirenses apaixonados que apoiaram a SAF para que ela fosse constituída e para que esse processo tivesse esse final feliz que ele teve. Tem uma situação que nós, por conta da negociação com o Ronaldo, por conta do sigilo e principalmente por conta do cumprimento de algumas condições, nós precisávamos manter essa negociação a sete chaves e o Sérgio tinha total poder para decidir. No momento ideal, a gente vai chamar, mostrar que tudo foi feito com a lisura, a credibilidade do grupo que está envolvido e mostrar toda a situação. Então, fica uma situação de, deixa eu ver aqui, quero ver, quero dar meu aval, mas assim, gente, ninguém está fazendo nada escondido, não. A gente só está fazendo um negócio super profissional e no momento que a gente puder, a gente vai mostrar, mas não precisa, o negócio está feito. Mas a gente, por respeito a esses cruzeirenses, empresários, a gente vai no momento certo mostrar para todo mundo tudo o que foi feito. Até porque eu sou, enfim, tenho um respeito muito grande por eles e por todos os cruzeirenses que ajudaram esse negócio a dar certo. Conheço e faço negócio com empresários mineiros há muito tempo, posso citar o nome de pelo menos uma dúzia aqui para vocês, cruzeirenses, atleticanos. Tenho certeza que todos eles sabem da nossa credibilidade, transparência, como a gente faz negócio na XP. Então, a gente está muito tranquilo, é só uma questão de proteger o Cruzeiro, tá, gente? Então, está tudo certo, o negócio já está feito. Claro que agora depende do cumprimento de condições aí para que ele seja finalizado. E peço a todos que evitem ruídos, ir na rádio, falar, quero ver, quero fazer, porque isso só atrapalha e pode melar a negociação, gente. Então, peço união de todos os cruzeirenses, peço que nesse momento todos eles estejam unidos pensando no bem do Cruzeiro. Vamos lá, o aporte do Ronaldo inicial já está no contrato, mas a transação precisa ser concluída para ele fazer esse aporte. A gente está vendo aqui como que a gente tenta antecipar ao máximo o fechamento dessa operação, ou pelo menos dar para ele o conforto para que esse primeiro aporte seja feito, né? Que, por mais, de novo, gente, a gente está falando aqui, a dívida fica lá na associação e tudo mais, mas a dívida da FIFA impede o time de contratar, gente. Então, o Ronaldo tem que pagar essa dívida para poder contratar qualquer jogador. Então, para vocês terem ideia do quanto arriscada e trabalhosa é essa transação, a gente precisa correr com ela, por isso que a gente está fazendo isso a toque de caixa, porque o Cruzeiro não tem dinheiro para cumprir nem com essas obrigações, tem 22 milhões de reais de transfer banque para pagar para poder registrar jogador, gente. Então, a situação do Cruzeiro beirava a insolvência e por isso também de toda essa celeridade de a gente tentar fazer isso o mais rápido possível, porque o clube realmente estava numa situação muito delicada para não ser nada pior do que isso. Como em todo M&A, toda transação de fusão e aquisição, a gente assessora uma das partes, nesse caso a gente está assessorando o Cruzeiro, mas digo para vocês que primeiro eu quero fazer a transação dar certo para depois, enfim, porque eu acho que ela é uma transação tão emblemática para o futebol brasileiro, que a gente está tendo um papel aqui de até um papel que vai além em outras transações similares para fazer o negócio acontecer. Então, estou aqui falando com vocês, meu time está lá debruçado, falando com muita gente para resolver toda essa questão de dívida, toda essa questão de contratos aí que, enfim, a gente está trabalhando aí como nunca para tentar fazer esse negócio dar certo. Só vocês verem aí nas redes sociais o que aconteceu, vários empresários ligando, querendo ver como que eles podem patrocinar o clube, podem atrelar a imagem deles à imagem do Ronaldo, como que isso pode ser feito. Então, por isso que a gente tem muito trabalho pela frente, além da frente que trabalha do ponto de vista dos contratos aqui para deixar tudo de pé e concluir a operação, tem essa transição, aproveitar tudo isso que pode chegar para o Cruzeiro e falar que o torcedor, gente, tem um papel essencial nessa ressurreição do clube. Então, o Cruzeiro deve lançar um novo programa de sócio-torcedor aí e o engajamento desse propósito aí nesse programa é essencial para o clube se reerguer. Então, deixar claro aí que a torcida tem um papel muito forte junto com o Ronaldo para poder fazer com que o time volte a brilhar, volte a ser competitivo, volte para a Série A, que é o lugar que o Cruzeiro nunca deveria ter saído e que, enfim, o time possa ter um protagonismo não só no Brasil e na América do Sul, mas acredito que com o Ronaldo o Cruzeiro vai ser o mais mundial dos clubes brasileiros. A gente brinca no mercado financeiro, a zap, né? Assuna as possibles, o quanto antes a gente conseguir fazer, mas tem muito trabalho pela frente, gente. Então, a data é o quanto antes. A gente precisa, o Ronaldo cancelou, para vocês saberem aí, o Réveillon dele, que ele ia passar fora do Brasil. Ele está 100% focado. Hoje à tarde eles vão ter uma reunião lá. E montando aí do lado deles quem serão as interlocuções, quem são as pessoas aí que vão trabalhar nesse projeto. Até porque até no sábado pela manhã tudo estava sendo mantido a sete chaves, como qualquer grande negócio tem que ser feito. Graças a Deus a gente conseguiu aí manter isso sob controle. O negócio não vazou, não atrapalhou. E a gente coroou aí no sábado a torcida do Cruzeiro com a maior negociação aí dos últimos tempos do futebol brasileiro. O Sérgio, com toda a equipe, está trabalhando para que isso seja feito com a maior lisura, com o maior comprometimento do mundo. E o Ronaldo agora, junto com o Cruzeiro, vão montar um comitê de transição. E depois do fechamento dessa operação, esse comitê de transição dá lugar à equipe do Ronaldo, que é, vamos lá, hoje pretende ser, tem uma proposta vinculante para, mas no dia que a gente fechar isso, a gente que ele será o novo dono do Cruzeiro Esporte Clube. Olha, eu vou te falar uma coisa, o Pedro Mesquita é de três pontas, Minas Gerais, veio para São Paulo com 18 anos, que tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. e o Pedro Mesquita, como qualquer brasileiro que gosta de esporte, de futebol, tem um clube do coração. A gente está trabalhando para o Cruzeiro, está trabalhando para o Botafogo, está trabalhando para os outros times. Eu vejo que o futebol brasileiro precisa mudar. Quando a gente olha a Premier League, e aí todo mundo vai olhar para a gente e falar, pô, mas vai comprar lá o Brasileirão com a Premier League? Por que não? Nós somos o país do futebol. Por que não comparar? E lá na Inglaterra eles fizeram uma revolução no futebol. Então, os clubes lá são privados, tem dono, e eu acho que a gente está começando a fazer isso aqui no Brasil. Então, quero dizer que... Pedro Mesquita foi ao estádio a primeira vez no Mineirão, um a um, Cruzeiro e Palmeiras, final da Copa do Brasil. O gol do Palmeiras foi do Cláudio de falta. O Dida não tomava gol de falta, mas tomou. E o Marcelo Ramos empatou o jogo. E dizer que, acho que aos nove anos de idade, em 93, eu tinha um sonho, que era entrar em campo com o meu time do coração e dar a mão para o meu ídolo daquela época. O Cruzeiro ganhou de 3 a 1 do Alfenesse, eu entrei de mão dada com o Ronaldo Fenômeno, acho que foi dois do Ronaldo Fenômeno e um do Roberto Gaúcho, mas depois vocês olham aí para mim. Então, tenho sim um carinho, sou cruzeirense de coração, mas antes de tudo, profissional da XP. Estamos trabalhando aqui para falar até para a torcida do Botafogo com muito carinho e afinco. Como todo profissional, a gente vai dar o sangue aqui para trazer o Glorioso aí de volta para os patamares que ele merece e vamos fazer um trabalho pelo futebol brasileiro. Acho que todo mundo tem seu time do coração. O Ronaldo, acho que o time do coração dele lá atrás era o Flamengo, ele veio para o Corinthians, foi cruzeirense, agora com certeza o coração dele é azul. E futebol é realmente algo apaixonante, né, gente? Então, queria dizer aí que trabalhei nessa transação com muito afim com profissionalismo e com carinho especial. Tchau. Tchau. Tchau.